Pronto, falei assim. Com esse dinheiro dá pra comprar essa quantidade de madeira, prego, lixo, tudo isso. Deus seja louvado. Poxa, se a gente conseguisse outras contribuições desse poste, aquele dispensado já tava de pé em dois tempos. Já pensou que maravilha, hein, Pepe? Nem me fala. Cara, você não tá me parecendo muito animado, não. Normalmente você vibra com cada preguinho que a gente compra pra aquela construção. O que que tá acontecendo, Pepe? Aliás, eu tô chachando amuado desde que eu cheguei. O que que foi? Nada, não tá acontecendo nada. Ah, não me engana não, velho. O que que é? O que que é? Vai querer que eu me confesse aqui agora? Não, eu só tô querendo que você abra o seu coração pro seu velho amigo aqui. O que que foi? O que que tá acontecendo, Pepe? É, olha, olha... Não adianta dizer que tá tudo bem, porque até parece que você enxerga dentro de mim. É, olha, eu tô preocupado com o meu álvaro, principalmente com as crianças, com aquela noiva dele. O que que tem a Bruna, Pepe? A Bruna não gosta de piano. Eu sinto isso. E as crianças também. Sou o tonto do meu álvaro que não percebe nada, nada. Ela tá fazendo de tudo pra separar o pai das crianças. E tá conseguindo. É, tá conseguindo. Arrumou uma viagem pros dois, lá pro estrangeiro. A Bruna não se imaginou. As crianças aqui, sem pai, largadas... Não, elas não vão ficar largadas, Pepe. Você é melhor do que ninguém sabe disso. Pois, depois seu filho não é nenhum irresponsável. E mais dia menos dia ele vai ter o direito de refazer a vida dele. Já pensou, poxa, um homem cheio de vigor, cheio de saúde, de amor pra dar? Imagina o vazio, Pepe, a solidão que ele não deve sentir... Depois de ter perdido a mulher naquela morte tão... Daquela forma, tão absurda, poxa. Nem me fala nesse assunto que eu começo a me sentir mal. Olha, eu vou te confessar uma coisa, meu amigo. Por mais que eu acredite nos designos de Deus... Por mais que eu esteja convicto de que a Débora partiu daqui pra nascer pra vida eterna... Até hoje eu me pergunto se aquela morte dela... Tão moça não poderia ter sido evitada. Você não acha aquele acidente meio nem explicado, não? Não, mas isso agora não adianta nada. Ela está morta. Nasceu pra vida eterna, como se fala, Pepe. Vamos tocar o barco pra frente e pronto. Você não acha que aquele acidente foi meio estranho, não? Foi estranho. Por favor. Por favor. Cadê meu beijo? Cadê meu abraço? Pois bem. Podê assim! Poxa vida! Olha que que eu trouxe pra vocês aqui, ó! Opa! Bala de provoca! É, mas é pra comer depois do almoço, viu? Se não amanheu a minha. Você é o lindo Floriano? Que Floriano? Quem é Floriano? Deixa eu ver. Floriano! Ele machucou a patinha. Mas o papai cuidou dele e ele tá quase bom. O senhor benze ele, benze. Benze? Vou benzer sim, Florianinha. Ai, tem um monte de bicho novo que o senhor não conhece ainda. Podia benzer também, né? Claro, tem o tropeço, filho da cigana. É? Então vamos lá pra fazer essa benzetura geral. Não sei onde essa criançada arruma tanto gás. Ainda mais depois de voltar da escola a pé. A pé? Mas por que isso? Foi o jeito. Tito não apareceu com ônibus pra pegar os alunos na saída. A diretora tá uma onça com ele.